A presidência suspende a sessão para entendimentos. A presidência suspende. A presidência suspende. Para que essa casa tenha poderes necessários para se aprofundar na investigação das denúncias. Eu quero convidar a mesa... Antes de anunciar a presença dos convidados, a presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião. Compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento os seguintes convidados. Já anunciando a presença do secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Marco Aurélio de Barcelos Silva, convidamos o doutor Jarbas Filho de Lacerda, advogado. Convidamos o doutor Samuel Lloyd, diretor da Minas Arena, representando André Luiz Santana Moraes, diretor-presidente da Minas Arena, gestão de instalações esportivas S.A. O ex-deputado Irã Barbosa comunica que está a caminho e também fará a composição dessa mesa. Da mesma forma, a diretoria do Cruzeiro Esporte Clube, que se fará representada aqui em poucos minutos com a chegada dos seus diretores. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de vocês nesse momento tão importante de esclarecimento. Já pairam denúncias e suspeitas sobre essa relação da Minas Arena com o governo de Minas desde meados de 2012. Nós estamos agora com a oportunidade de esclarecer os fatos. Será uma oportunidade para Minas Arena se pronunciar e mostrar as suas informações e esclarecer aquilo que estiver obscuro. Da mesma forma, será uma oportunidade para que os deputados dessa casa façam as suas perguntas, também representando o povo de Minas Gerais, que tem mandado uma série de questionamentos, seja por meio de mídias sociais, seja de maneira pessoal nesta casa. Também é importante salientar que aqui se fazem presentes diversos deputados, colegas parlamentares, membros dessa comissão. Aqui eu cito o vice-presidente, deputado professor Irineu, deputado Neilando Pimenta, deputado Gustavo Santana, deputado professor Cleiton, deputado Virgílio Guimarães, também deputado Gustavo Mitri, que se fazem presentes, grande maioria deles signatários do pedido de CPI, que já conta com 53 deputados. Então, essa audiência trará aqui, secretário, informações importantes para que a CPI seja devidamente instalada posteriormente, caso seja da vontade do presidente Agostinho Patrus. Cabe a ele agora instalar ou não instalar. A casa já demonstrou de maneira inequívoca também, os deputados, na sua esmagadora maioria, já demonstraram de maneira inequívoca que a CPI precisa ser aberta, atendendo ao clamor da população, atendendo ao clamor do torcedor. Nós aguardamos agora o deferimento do presidente Agostinho Patrus. Eu agradeço a presença do secretário, que em todas as vezes que foi convidado por essa comissão, se manteve aberto ao diálogo e se fez presente. Isso é um ponto muito positivo para o governo Zema. Nós, dessa casa, nos sentimos prestigiados pelo governo ao ver o secretário presente aqui conosco. Também agradeço a presença da Minas Arena, que é interessada nessa parte e se mostra aberta ao diálogo, se mostra também interessada em esclarecer todos os pontos. Isso é muito importante, não apenas para essa casa, mas para todo o povo de Minas Gerais. O que nós buscamos aqui nessa audiência pública é o esclarecimento dos fatos. Não objetivamos aqui nenhuma ação persecutória, não objetivamos aqui nada que seja para denegrir imagem de A ou de B. O que nós queremos aqui é que o povo de Minas Gerais receba o devido esclarecimento sobre denúncias que já pairam aqui há muito tempo. Então, em diálogo com os componentes da nossa comissão, nós definimos uma metodologia de início dos trabalhos que será da seguinte forma. Nós passaremos a palavra inicialmente ao doutor Jarbas, que é um estudioso do tema, advogado reconhecido na área e que fará a sua exposição. Posteriormente, nós oportunizaremos a palavra ao ex-deputado Irã Barbosa, que foi um dos autores dessa CPI, do pedido de CPI, na legislatura passada. Posteriormente, o secretário terá também o seu momento de apresentação. Em seguida, passaremos a palavra aos deputados, começando pelos deputados componentes da nossa comissão de transportes e obras públicas aqui da Assembleia e os deputados também, colegas que se fazem presentes. Finalizando, terá a palavra a Minas Arena, que também terá o tempo equivalente ao tempo dos demais expositores para apresentar as suas razões. Também, o público que nos assiste de casa, essa é uma audiência interativa, você pode participar pelo site da Assembleia, mandando a sua pergunta, a sua consideração. Não teremos aqui um momento, agora, nessa fase de debate, mas um momento de apresentação de razões, seja por parte dos convidados, seja por parte dos deputados. Então, para iniciar os trabalhos, e vai haver, no momento oportuno, a exposição da plateia, num debate democrático, mas nessa primeira fase, nós faremos a apresentação de todos os expositores e aí, então, passaremos para essa fase de debates. Então, no momento, para iniciar a exposição técnico-jurídica do fato, nós passamos a palavra ao doutor Jarbas, que dispõe de dez minutos. Excelentíssimo presidente, Léo Portela, ilustríssimos deputados, representantes da Minas Arena, as pessoas que estão aqui presentes, boa tarde a todos e todas. Primeiro, quero registrar o privilégio de estar participando de um momento, creio eu, histórico, que há muito precisa ser levado ao esclarecimento público. Eu trago alguns elementos aqui, nós temos estudado esse tema desde antes da formação do consórcio e, propriamente, dessa parceria público-privada. Eu não sei se todos sabem a situação do imóvel, o Mineirão e o terreno dele. Aquele terreno foi feito uma permuta pela resolução 959, de 1970, autorizada por essa casa, onde o Estado deveria cumprir uma série de construções com a, então, Universidade Federal de Minas Gerais, porque o patrimônio, o terreno constante do patrimônio dela, o Estado cumpriu parte e não cumpriu o restante. Até essa data, senhores, aquele terreno pertence à Universidade Federal de Minas Gerais e à União, por via de consequência. O Estado construiu um estádio no terreno que não era dele e não continua sendo. E mais do que isso, fez o financiamento que nós vamos dizer aqui. Bom, que espécie de parceria foi feita, e eu sei que estou entre advogados também, mas para que todos possam saber, a parceria público-privada é um modelo que foi trazido para o direito brasileiro pela Lei nº 11.079, de 2004. Não é só esta a lei que deva ser aplicada. Existem duas modalidades básicas. A primeira é a patrocinada, quando tem a cobrança de tarifa do usuário, como pedágio, por exemplo, e a segunda é a administrativa. É justamente essa que foi feita na condição do Mineirão. onde o Estado é usuário direto ou indireto de bens ou serviços, e é assim que foi feito. Na prática, para que todos entendam, nós tiramos a Dengue, que era uma autarquia estadual, e constituímos uma empresa para substituí-la na administração. Talvez alguns possam dizer, mas não é tão simples assim. É complexo juridicamente falando, mas em termos práticos, a administração do Estado, que era feita por uma autarquia estadual, passou a ser feita por uma concessionária pública, no caso, a Minas Arena. Dos valores que envolvem esse contrato e aquilo que foi investido, o custo total anunciado da reforma do Estado, 695 milhões, dos quais, senhores, 400 milhões foram feitos através de uma linha de financiamento junto ao BNDES, o qual o Estado é co-devedor, existe penhora sobre esse valor, dada pelo Estado, caso o Estado rescinda esse contrato, ou por algum motivo não continue nele. Eu vou demonstrar aqui também quais são essas penhoras. A Minas Arena, a sua parte de privada, 295 milhões, 119 milhões de recursos próprios, e outros 276 milhões também financiados junto ao BNDES. de 695 milhões, apenas e tão somente, 19 milhões vieram de recursos próprios. Todo o valor, 676 milhões, foram financiados e devem, e estão, creio eu, sendo pagos. Condições desse financiamento, 2,34% ao ano, mais taxa de juros de longo prazo, que seria a correção, de 7,3% que o Estado está pagando aqui. As garantias que foram dadas ao BNDES. Atenção, senhores. Em garantia aos valores que foram financiados, o Estado deu 893 milhões, 594 mil, 609 reais e 10 centavos, de contratos do BDMG, dos quais o BDMG é credor, que estão em penhora e garantia para os pagamentos. Desses dois financiamentos que foram feitos junto ao BNDES, em 144 parcelas, para que todos tenham uma ideia. Do estádio e da sua reconstrução, trago aqui para a consideração de vossas excelências, o estádio, a reforma interna dele, 438 milhões, sendo que foram reformados 42 mil metros quadrados, a um custo de 10 mil, 428 reais e 57 reais. O meu respeito à Minas Arena, ao governo do Estado, aos deputados e à sociedade. No entanto, não houve fiscalização séria e efetiva, até esse momento, dos valores que foram investidos. Dinheiro público não é questão de confiança, é questão de conferenciar. Os que estão aqui presentes, existe um trabalho em andamento, no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, onde se apura um superfaturamento de recursos, porque eu quero perguntar aos senhores se alguém aqui viu uma nota fiscal desses investimentos. Alguém aqui viu uma planilha desse investimento. Alguém aqui sabe se esses recursos, de fato, foram investidos ou não. Isso é o que deve, essa casa deve responder ao povo mineiro. Bem, a esplanada, aquele cimento todo que está lá, eu digo aqui, eu faço com respeito, é uma abordagem técnica, R$ 228 milhões e R$ 100 mil que foram investidos na construção da esplanada do Mineirão. R$ 438 milhões na parte interna, R$ 125 mil metros quadrados de construção da esplanada, a um custo metro quadrado de R$ 1.824, para você ter uma ideia. O metro quadrado da reforma do Mineirão custou R$ 3.188,04, valores de 2012. Bom, talvez um item que interessa muito, deputados e presidentes, senhores e senhoras, como é remunerada a Minas Arena? A Minas Arena tem forma de duas remunerações. A remuneração dela tem o que no contrato de 53 cláusulas, 76 páginas, é chamado de PA e APB. Essa PA é a parcela de remuneração pelo desempenho, em termos gerais, da Minas Arena enquanto concessionária e gestora. Essa PB é o pagamento que o Estado faz, que em 2013 correspondia a R$ 7 milhões, de lá para cá teve as correções, em 144 parcelas, para o ressarcimento dos R$ 400 milhões que foram feitos por empréstimos junto ao BNDES, e que por contrato devem ser ressarcidos à parceira privada. Para você ter uma ideia, essa remuneração inicial chamada de PA foi fixada por contrato em R$ 3,5 milhões, eu estou falando disso em valores mensais. De janeiro a março desse ano, o Estado de Minas pagou não menos do que R$ 9 milhões a concessionária com todo o esforço fiscal e a situação econômica e financeira que esse país vive. Não estou dizendo que não deveria fazê-lo, pelo contrário. Como é que a Minas Arena é avaliada no seu desempenho para receber esses valores? Quatro são os índices chamados no contrato. O índice de qualidade, esse avalia a qualidade de atendimento dela enquanto concessionária na exploração do complexo. O segundo, que é o índice de disponibilidade, a disponibilidade do complexo para a sociedade, para o Estado e para aqueles usuários que lá dispõem. O índice de conformidade é a atuação da concessionária segundo as normas que ela se dispõe, ou que ela se dispôs em contrato e que o Estado deve cobrar dela também. E o índice financeiro, o desempenho financeiro da Minas Arena. Senhores, por contrato, a Minas Arena tem assegurada não menos do que R$ 3,5 milhões. Se o Mineirão ficar fechado como janeiro, esse valor tem que entrar nas contas da concessionária. É lógico que isso deveria estar sendo medido desde 2012, 2013, através desses quatro índices. Há medições que foram feitas, V. Exª se conhecem, sabem de fato se isso foi feito ou não? Eu creio que a empresa deva responder sobre isso e creio também que a própria Assembleia deva buscar documentos que comprovem se isso foi feito de forma efetiva e se a sociedade está satisfeita, está atendida com aquilo que foi proposto e aquilo que foi feito para se ter uma ideia. De modo que, juntando essas duas parcelas, o valor inicial pago em março de 2013 foi de R$ 11,5 milhões. E assim tem sido. Advirto. As parcelas relativas ao BNDES são juros decrescentes. É possível que esse valor hoje, de R$ 7 milhões, seja talvez, mesmo com as correções, menor um pouco do que esse que foi pago inicialmente. Para que se tenha uma ideia. E aí as pessoas perguntam muito para a gente o seguinte, para mim, os alunos, as pessoas, enfim, pode ser o contrato rescindido? Ele pode ser passado a uma agremiação? Pode ser cedido aos clubes do Estado? Isso não é algo simples de ser tratado assim. Por quê? Primeiro, quando foi feito o edital, foi feita uma exclusão sumária dos clubes na participação de uma SPE, Sociedade de Propósito Específico, Constituição de uma SA para administrar o Estado. Os clubes foram excluídos. Por que motivo? Talvez o governo da época, o governo atual, ou o governo que intermediou, ou quem participou, possa informar a V. Exª o motivo de não ter sido feito um termo de sessão de uso com ônus para os clubes administrarem. Como é feito, por exemplo, pela Inter de Milão e pelo Milan na Itália, que poderia ter sido feito aqui. Mas isso é passado. Doutor Jarva, só para concluir, já foram mais de 10 minutos. Pois não, eu agradeço. Só para fechar, deputado e V. Exª, tem quatro atores nesse processo. O usuário, os clubes, a Minas Arena e o próprio Estado. Não nessa ordem, como queiram. O negócio é excelente para quem explora, que não tem risco. É péssimo para o Estado, que pagou toda a reforma. Eu estou falando do ponto de vista técnico e jurídico. É péssimo para os clubes, que pagam no mínimo R$ 300 mil. Pelo menos é o que indicou, o plano de negócio e os contratos. Pode haver variação na administração. O usuário, que paga não menos do que R$ 60, R$ 70. E os clubes, nem se falam. Porque são 98 camarotes explorados pela empresa, que o clube não tem R$ 1 deles. São 8 mil ingressos nos melhores lugares que são da empresa. Aqui eu falo com todo respeito à Minas Arena. Então, seriam essas considerações iniciais que eu gostaria de trazer à colaboração de V. Exª. Agradeço estar aqui mais essa oportunidade. Deputado, eu continuo à disposição para responder qualquer questionamento, se for o caso, e para contribuir a qualquer tempo com a Assembleia. Agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos. Obrigado, doutor Jarbas. Com a palavra, o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Marco Aurélio, de Barcelos Silva. Obrigado, deputado Léo Portela. Quero agradecer mais uma vez pelo convite de ter a oportunidade de participar dessa importância de audiência, dessa importante oportunidade aqui de se trazerem à tona diferentes pontos de vista, informações. E acredito que a minha participação hoje vai ser muito mais como um ouvinte do que como um contributor, digamos assim, de dados a respeito da gestão e do funcionamento do Minas Arena. Quero, inclusive, fazer aqui de antemão um esclarecimento do porquê o secretário de Transportes e Obras Públicas está hoje sentado falando sobre o empreendimento do Mineirão. Isso se dá em virtude da recente reforma administrativa aprovada aqui nessa casa nos últimos dias e que transferirá para a responsabilidade da CETOP, que na realidade passará a se chamar Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, a gestão dos equipamentos esportivos, que inclui não apenas o Mineirão, mas igualmente o Independência, Arena do Jacaré e mais ainda o Mineirinho. Então esse é um tema que vai passar a fazer parte das nossas atribuições e nada mais justo, e daí o meu agradecimento ao deputado Léo Portela pela oportunidade, nada mais justo do que tenhamos condições de, logo no início, participar desse relevante debate e desse importante fórum de esclarecimento de informações. O convidado que me antecedeu, ele já foi bastante profícuo nas informações que ele compartilhou conosco em relação ao funcionamento da Arena Mineirão. Então nós temos uma parceria público-privada que foi celebrada nos idos de 2010, então nós temos quase já o perfazimento de 10 anos de contrato e o que nós percebemos é que existem obrigações assumidas tanto pela Arena quanto pelo próprio Estado. E talvez, aquilo que hoje mais nos chame a atenção, aquilo que havia me chamado a atenção quando eu tive o primeiro contato com esse contrato e isso fez, inclusive, com que eu convidasse os representantes da empresa para que tivéssemos uma primeira conversa, eu dizia, aquilo que me chamou a atenção são os valores que o Estado tem que despender. Evidentemente, são valores que, circunstancialmente, isso significa que no momento atual do Estado são valores que trazem um certo, eu diria, um certo desconforto, que são 8 milhões de reais por mês e 8 milhões de reais por mês hoje fazem diferença para o Estado. Nada obstante, se é verdade que existem esses valores que nós devemos pagar, por outro lado, eu não posso ignorar o fato de que esses valores estão previstos em contrato. E como o próprio advogado que me antecedeu teve condições de nos alertar a respeito, não há fórmulas jurídicas de nós simplesmente rasgarmos os contratos e decretarmos para a empresa que hoje opera o Mineirão a sentença de que ela não mais vai receber. Onde é que eu chego com isso? E eu queria aqui, na verdade, fazer uma provocação junto aos deputados, junto a todas as lideranças, junto, inclusive, aos torcedores e aos times, para que pudéssemos, diante desse contexto, buscarmos uma solução. mas uma solução que fosse juridicamente sustentada, negocialmente interessante para todas as partes envolvidas e que, em especial, resultasse em benefícios para aqueles que são os verdadeiros usuários do equipamento, que são os torcedores. Que tipo de soluções são estas? Nós estamos, já há algum tempo, refletindo internamente na secretaria, conscientes que estávamos de que receberíamos esse equipamento, refletindo sobre algumas dessas possibilidades. E eu não poderia deixar de mencionar o problema do Mineirão hoje, que é um estágio no qual, em relação ao qual, por contrato, o governo tem que pagar mensalmente determinados valores. Não poderia deixar de mencionar o Mineirão sem trazer ao nosso cenário, sem trazer à discussão, outros equipamentos, como é o caso do próprio Independência. Uma das reflexões, e, de novo, não quero aqui avançar com esse assunto, mas apenas fazer uma provocação, semear um germen de discussão, para que, paralelamente a todas as apurações que venham a ser feitas na eventual CPI que seja instituída, nós também consigamos sair do outro lado com uma solução adequada para a questão que a gente enfrenta hoje. Dizia, então, que, para além do Mineirão, considerar, no qual o Estado é devedor de recursos, considerar um destino para a Arena Independência, cujo contrato de concessão para a empresa que hoje opera vencerá em 2022. Por outras palavras, e aqui eu encerro essa minha provocação, não seria o caso de revisitarmos os contratos de concessão quer do Mineirão, quer do Independência, e acoplarmos esses contratos num único negócio jurídico, e mais ainda, que pudesse contar com a participação dentro de regras de governança, dentro de regras de transparência, com toda a institucionalidade, com os times, para que eles possam nos auxiliar a fazer a gestão da agenda, a gestão da forma como deve ser conduzida a exploração e a manutenção desses equipamentos? São dúvidas com as quais, desde que tive notícia de que a Secretaria, em virtude da reforma administrativa, assumiria os equipamentos, são dúvidas com as quais eu tenho acordado e dormido todos os dias. E confesso que no esforço que temos feito com as nossas equipes internas, ainda não descortinamos uma solução. Daí a provocação para que, a várias mãos, junto com os nossos deputados, junto com os representantes do Ministério Público e junto com os próprios times, nós, paralelamente às apurações que se entendam necessário fazer para que nós construamos essa solução. E, em um cenário, numa perspectiva, num histórico de crise financeira pela qual passa o Estado, para que consigamos trazer um modelo de operação que reduza esses pagamentos que o poder público contratualmente se vê obrigado a despender mensalmente e que, mais ainda, possa até mesmo tornar o empreendimento algo mais factível, algo mais sustentável ou, eventualmente, até mesmo rentável para a população mineira. Eram essas, deputados, as considerações iniciais que eu queria trazer dizendo que, da parte da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, futura Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, da nossa parte, nós temos uma preocupação grande com a gestão desses equipamentos e que não vamos nos furtar a participar de todos os eventos necessários a compartilhamento de informações, evidentemente, trazendo da nossa parte os dados que nos forem afeitos e, evidentemente, os problemas que também nós enfrentamos. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite e sigo aqui à disposição para quaisquer perguntas. Obrigado, secretário. Agradeço sempre a sua disponibilidade, agradeço a sua participação e a forma democrática como oportuniza ao torcedor, ao cidadão que tenha alguma forma de entender melhor o contrato e de sentir incluído na discussão desse contrato. também gostaria de fazer uma consideração particular aqui como deputado. O que me causa um pouco de estranheza é que em um governo de tanta austeridade, um governo que prega um novo modelo, nós tenhamos que ver o governador pagando os prejuízos da Minas Arena. Desde o início do ano até agora, foram cerca de nove milhões de reais pagos pelo governo Zema em um momento de caos do Estado. Nós estamos vivendo o verdadeiro caos em Minas Gerais nas contas públicas. Não tem dinheiro para pagar insumos de hospital. Não tem dinheiro para pagar a merenda das crianças. Estão fechando a escola em tempo integral para que as crianças não tenham que merendar na escola, para que não tenha que haver essa despesa paga pelo governo. Agora, dinheiro para pagar a Minas Arena nunca falta. E isso é algo que nós devemos questionar como cidadãos e também como torcedores dos clubes de Minas Gerais. Com a palavra, então, agora os deputados membros da comissão por ordem de inscrição. Deputado professor Irineu. Senhor presidente, senhores deputados, representantes aqui do nosso secretário Marco Antônio, representantes da Minas Arena, representando os clubes. Presidente, eu acho que nós estamos num momento ímpar quando a gente traz esse tema e num momento tão apropriado desse que o Estado vive, uma crise financeira e com um governo novo, um governo que prometeu, queria rever os contratos, queria rever as coisas que não estavam corretas. Então, eu acho que esse é um momento especial para isso. A gente fazendo algumas contas com esses dados, essas obras custaram próximo de 700 milhões. Até hoje, o Estado já pagou mais de 600 milhões. Ainda temos até 2037 para pagar isso ainda. Realmente, eu acho que tem algumas coisas aí, alguns números aí que realmente não batem. Os números são muito exagerados. e como Vossa Excelência disse, nós tivemos uma audiência pública aqui ontem para construir uma escola na região do Barreiro que custa 4 milhões de reais e está lá desde 2015 na fila esperando para ser construída e até hoje não tem nem projeto. Mas, para isto, o Estado é obrigado a pagar porque tem um contrato todo amarrado que se não pagar ele tem as garantias que tem que dar, tem as garantias, então o Estado não tem muita saída. Então, eu acho que realmente nós temos que caminhar mesmo para uma CPI para buscar estudar melhor esse tema e achar uma solução de forma que a Minas Arenas tem que ceder em algumas coisas e o Estado em outras. Não dá para a gente continuar nessa situação de gastar 9 milhões a cada 3 vezes e gastar mais de 100 milhões por ano e temos ainda mais 20 anos pela frente. Você imagina o número que nós vamos ter que investir nisso ainda, nesse empreendimento que me assusta muito quando o nosso advogado aqui coloca que o terreno é da Universidade Federal, que é uma construção toda irregular que até hoje não foi resolvido. então acho que é erro em cima de erro e acho que está na hora realmente da gente passar isso a limpo. Te agradeço a oportunidade e estamos aqui também para dar nossa contribuição. Obrigado deputado professor Irineu. Seguindo a lógica da apresentação que nós anunciamos no início deputado Irã Barbosa não estava presente ele que foi autor de um pedido de CPI na legislatura passada então nós passaremos a palavra nesse momento ao deputado Irã Barbosa que terá 10 minutos para suas considerações. A pedido do deputado Irã Barbosa então nós passamos a palavra ao deputado Virgílio Guimarães. Vai já. Alô. Senhor presidente, senhores deputados, senhores convidados. Sou, além de suplente aqui dessa comissão e estou nesse momento substituindo o titular do nosso bloco parlamentar eu sou da comissão de fiscalização financeira e orçamentária. Pelo que entendo dessa questão nós temos três momentos temos três momentos que tem que ser realizados. O momento foi o momento do contrato. O governo então entendeu da necessidade de fazer a reforma do estádio com as características que ele tem do terreno cedido já na época a troco de determinadas contrapartidas da universidade e enfim fez um projeto fez um orçamento acredito que uma licitação portanto teve um modelo de contrato teve um modelo de financiamento e teve a execução desse contrato da construção do estádio isso é um determinado momento e ficou uma dúvida o seguinte esse primeiro momento ele já está superado a obra ela que foi entregue se não me engano em 2014 já lá se vai uma temporada isso foi verificado pelo tribunal de contas teve as prestações de contas é estranho se isso não tiver acontecido afinal de contas é uma execução feita de uma obra para o governo do estado esse foi o modelo de então foi feita uma parceria mas uma obra do estado que ficará para o estado acho estranho se isso não foi feito porque não terá sido feito o tribunal de contas não percebeu isso a seu tempo a assembleia legislativa de minas gerais também não percebeu isso a seu tempo não não entendo aqui da nossa função nesse momento de fazer uma revisão do contrato dos termos do contrato que foram públicos termos públicos foram licitados eu creio que esse é o primeiro momento que fico surpreso se não for o primeiro um momento já vencido superado desde o ano da inauguração onde deve ter havido as prestações de contas e aprovações das contas públicas todas elas pelos tribunais pela assembleia e pelos órgãos de controle interno do próprio governo mineiro nós temos uma outra uma outra etapa que é da execução desse contrato a execução do contrato pelo que eu entendi aí ele tem uma determinada forma de remunerar os financiadores o banco e a empresa que são valores estabelecidos em tese para mim auditados e a maneira de remunerar é essa que está aí uma parte vem da remuneração uma parte vem do que o estado tem que aportar para completar o valor do pagamento se for necessário e esse essa parte que me parece que está causando uma certa perplexidade porque é talvez houvesse expectativa de haver uma arrecadação maior ao longo do tempo será que os serviços do Minas Arena são de boa qualidade para atrair os eventos para lá enfim é uma questão a ser verificada e eventualmente corrigida secretário é a maneira do estado pagar menos é o empreendimento render mais pelo que entendi da exposição inicial é o empreendimento ter uma rentabilidade maior esse aporte que o estado faz ele é correto contabilmente parece que sim mas a empresa ela estaria de alguma maneira ocultando receitas estaria prestando um serviço pior ou não isso tudo faz parte da rotina da fiscalização não sei se isso apenas sem uma 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 apuração maior algum indício mais grave conduziria uma necessidade de um CPI o que não percebo e uma terceira etapa é o que fazer daqui pra frente constatado o que está e aí eu concordo plenamente com o secretário talvez de todos os empreendimentos digamos que pudessem ser chamados elefante branco esse aí seja o menor o que eu cito aqui o centro cultural custou mais de cerca de 300 milhões aqui na avenida amazonas aquele ali que que é ocupado ali pela fundação filarmônica instituto cultural da é um empreendimento de 300 milhões que dá um retorno mínimo o se você dividir o número de de espectadores que lá comparece pela arrecadação e o estado paga 18 milhões por ano o que dá um um subsídio acho que de 300 a 400 mil reais por espectador daquelas pessoas que frequentam aquele espetáculo é eu cito aqui também o aquele centro de eventos lá de São João del Rey que eu tenho a impressão que até hoje não funcionou que custou 100 milhões e até hoje não deu retorno algum tem o de juiz de fora enfim e tem o o Arena Jacaré e tem o o Independência é eu eu acredito que essas coisas secretário precisa ter uma análise aí de o que destino dá a a tudo isso né é isso é vedável isso é doável o que é que pode ser feito né eu eu creio que a quem investiu tem que receber até contratualmente eu acredito que a a empresa a Minas Arena se ela se houver alguma proposta nesse sentido ela tem um dever cívico de aceitar de aceitar não vou pedir que a empresa privada pague sem receber jamais eu iria propor isso mas se o estado tiver um destino para dar uma venda para alguém repassar para os clubes eu acredito que a a empresa teria teria que estar disponível para ceder esse contrato desde que ela tivesse as garantias do ressarcimento dos gastos que ela efetivamente tenha praticado e das amortizações que tem que ser feitas junto ao banco para concluir então assim eu concluo dizendo que vejo que talvez esse terceiro esse terceiro momento de ver o que fazer sem nenhum prejuízo de uma verificação nos momentos anteriores mas é aquele que nos cobra maior criatividade maior afinco para buscar soluções como bem acentuou aqui o secretário até porque tem esse assunto e diversos outros que devem ser quanto aos clubes naturalmente eles poderão optar por rever seus contratos fazer ou não a disponibilidade do contrato lá está e o estado que vai fiscalizar se os serviços prestados são de qualidade ou não Obrigado deputado Virgílio Guimarães com a palavra o deputado Cleitinho Azevedo Boa tarde a todos presentes boa tarde deputados deputados autoridades eu queria saber se tem algum representante da Minas Arena que eu cheguei aqui agora quem que é o representante pode passar o microfone só para fazer uma pergunta para ele porque eu estou chegando agora eu queria uma pergunta simples não é só responde eu pego e concluo o que eu quero falar aqui o representante respeita não gente é só para perguntar para esse hoje no caso o Mineirão dá prejuízo ou dá lucro para Minas Arena é só sim ou não o Mineirão hoje dá lucro ou dá prejuízo para Minas Arena sim ou não deputado Cleitinho eu queria só só cumprindo aqui o disposto é só falar sim ou não pode falar sim ou não ele vai responder todas as perguntas assim como você está fazendo a sua pergunta outros deputados também fizeram então ele vai responder a pergunta de todos os deputados eu não posso privilegiar a sua pergunta em detrimento da pergunta de outros deputados então o momento é de exposição você pode falar a dúvida que você tem apresentar o seu questionamento e ele vai te responder no momento em que ele vai responder também todos os deputados eu já sei a resposta dele eu sei que é falar que é prejuízo então pode fazer a sua tem quanto tempo que a Minas Arena já está tomando conta do Mineral se eu não me engano tem sete anos é isso então quer dizer já tem nove anos então uma empresa que só dá prejuízo você não vai ficar nela não eu tenho certeza que ele respondeu que está dando prejuízo você está dando prejuízo porque está até hoje agora me chama atenção uma coisa aqui o secretário falou com a gente que não tem jeito de rasgar contrato não a constituição é bem clara como eu e o Cleit estava conversando aqui se você fera o interesse público você pode muito bem quebrar o contrato sim você pode quebrar o contrato agora eu queria transparência porque eu peguei aqui os dados dos jogos de domingo agora do Cruzeiro e Goiás aí me chama atenção o seguinte público presente 19.735 público pagante 15.259 então é quase 5 mil pessoas que entrou de graça quase 5 mil pessoas se eu pegar minha carteira deputado lá e dar uma carteirada é uma de graça também vocês estão entendendo então sim para a política você pode ir lá e entrar de graça eu tenho certeza que pode agora tem que ter bom senso gente vocês estão falando aí do governo que entrou agora que se dane esse governo que eu não estou aqui para defender governo nenhum mas quem fez a graça de entregar para para a turma da Minas Arena foi o Aécio Neves que fez isso aí foi o ladrão do Aécio Neves o Sérgio Moro teve aqui o Sérgio Moro teve aqui eles não deixaram falar igual eu queria falar com o Sérgio Moro eles não deixaram igual não deixaram aqui eu falo ao Sérgio Moro já que já está em Belo Horizonte já prende o Aécio já prende o Pimentel prendeu só o Lula lembrando que eu não tenho política de estimação viu o Lula tem que estar preso mesmo mas como o Lula tem que estar também o Aécio o Pimentel quem entregou a Minas Arena foi o Aécio aí quando eu faço um projeto que eu estou tomando eu estou tomando para o lado de um projeto simples que eu estou fazendo que é um projeto de dar assim meia entrada para o trabalhador sabe por que eu estou dando meia entrada fazendo esse projeto porque hoje o trabalhador não consegue ir no mineral não hoje qualquer ingresso mais barato é 50 reais mas pode pegar um deputado dar uma carteirada e entrar de graça lá vocês estão entendendo se eu quiser fazer lobby eu vou lá e entrar de graça então está tudo errado o Estado não tem que pagar 7 milhões, 9 milhões para essa pouca vergonha não passa o Mineirão para o Cruzeiro para o Atlético que o Cruzeiro Atlético toma contra o Mineirão o que não pode é um Estado quebrado falido sem ter educação que está tirando até a educação dos meninos pagar para a Minas Arena e a Minas Arena tem a cara de pau de falar que está dando prejuízo mas continua se eu estou em uma empresa que está dando prejuízo a primeira coisa que eu faço é sair fora sabe a primeira coisa aqui a Minas Arena não está por amor não viu gente quem está por amor aqui é vocês a Minas Arena está aqui é isso aqui sabe então eu tenho certeza que você vai falar isso você vai falar que está dando prejuízo né então pede para sair vamos sair vamos deixar quem quer tomar conta muito obrigado obrigado deputado Cleitinho Azevedo indago aos membros da comissão se algum dos membros da comissão gostariam de fazer uso da palavra então com a palavra a deputada Bia Serqueira pessoal boa tarde eu bom Presidente, com a palavra a deputada Bia Serqueira. Presidente, boa tarde. Pessoal, vamos permitir agora a deputada Bia Serqueira também fazer as suas considerações. As minhas considerações, presidente, são muito rápidas. Boa tarde a todos que participam dessa audiência pública. Parabenizar a comissão pela iniciativa. Eu sou contra o contrato. Eu sou contra esse processo imposto ao nosso Estado, no momento em que nós deveríamos estar discutindo mais recursos para a educação, mais recursos para a saúde, mais recursos para o que é essencial. Minas Gerais tem que aportar recursos quando o lucro não bate o patamar mínimo exigido. Por isso, eu assinei o pedido de comissão parlamentar de inquérito para a investigação desse contrato. Ele não serve para Minas Gerais e, portanto, ele não deve ter continuidade. Porque enquanto nós estamos falando de manter uma taxa de lucros, nós estamos discutindo que aquele policial que está ali está com salário parcelado. As professoras que eu represento não recebem dia. Nós estamos falando que nas unidades básicas de saúde, todo mundo que está com suspeita de dengue não tem condições adequadas, mínimas de atendimento no tempo correto e adequado. Então, o Estado precisa estar no que é essencial, que é a serviço das pessoas, e não a serviço de contratos e projetos de interesses econômicos específicos. Então, deputado, é para deixar o nosso apoio à comissão parlamentar de inquérito, ao qual o senhor é signatário e fez a coleta de assinatura dos demais colegas. Espero que ela tenha o corpo necessário para fazer as apurações e que nós possamos romper esse contrato que não é de interesse do Estado de Minas Gerais. Obrigada. Obrigado, deputado Abia Serqueira. Com a palavra, o deputado Irã Barbosa. Boa tarde a todos, a todas. Vou cumprimentar todos os meus colegas e ex-colegas aqui de Assembleia, através do deputado Léo Portela, que é quem promoveu essa audiência pública. E como são dez minutos, eu vou tentar ser bem sucinto. A primeira coisa, gente, que a gente precisa virar e falar sobre Minas Arena, a primeira questão é, Minas Arena tem lucro ou não tem lucro? Foi o que o Cleitinho perguntou aqui. Mas se pudesse, já está tendo como abrir aí algum arquivo? Está bom. A resposta, gente, é sim. Desde 2013, a Minas Arena consistentemente tem tido lucro nos seus balanços. Esses lucros, eles têm sido publicados nos balanços, eles são públicos, eles estão à disposição de qualquer um que for ler. Se você for pegar o lucro líquido da Minas Arena, só nos dois primeiros anos de operação, foi mais de 35 milhões de reais, é o que eu vou mostrar aqui mais cedo. lucro líquido ou lucro bruto, a gente vai ter que abrir aqui para poder puxar isso melhor. E, contabilmente, depois ela faz uma manobra que chama transformar isso em reserva de subvenção, que já foi derrotado juridicamente um milhão de vezes. O único órgão que não contestou isso juridicamente até hoje foi a Advocacia Geral do Estado, que, por algum motivo, aceitou a interpretação da Minas Arena. Bom, vamos lá. Primeira coisa que todo mundo precisa entender sobre Minas Arena, gente, ela foi contratada para ser administradora do Mineirão e manter o estádio em excelentes condições, entregar ele para excelentes performance e, obviamente, não ser um peso nas costas do Estado. Se você for considerar que essa última hipótese é verdadeira, então o Estado já ter repassado mais de 300 milhões de reais para o funcionamento da Minas Arena nos últimos anos vai exatamente, diametralmente, contra o que a Minas Arena representa. Na verdade, se você abrir ali para mim, abre o DREMA 1314, ali o arquivo. Isso. Está aí, olha. Em 2013, a Minas Arena colocou, olha, última linha ali, olha, lucro líquido do exercício, 38 milhões de reais. 2013. 2014, quase 17 milhões de reais. Um lucro bruto de 90 milhões de reais. Mais de 8 milhões de reais por mês. Para vocês terem uma ideia do que é a diferença desse lucro que a Minas Arena publicou em 2013, todos os patrocinadores do Cruzeiro, todos os patrocinadores do Atlético, juntos, da camisa, não dão essa receita para as equipes. Tira para mim, por favor. Mas então, aonde que a Minas Arena fala? Abre para mim aquele arquivo ali, Demonstrações 2017. Esse aí. Ele está aberto ali, eu queria que você desce uma... Eu queria que você descesse ali para o... Ali no final, do lado direito, tem que dar um zoom, porque senão não... Do lado direito. Isso. Mais um, mais um. Para a direita. Isso, para a direita. Vai subindo. Não, o subindo é para o outro lado. Desce o documento e sobe a... Isso. Para o outro lado, para o outro lado. Sobe. Pode subir, pode subir. Não, subi... Isso. Não, é para o outro lado. Acho que foi mais fácil eu ficar dali e fazer a operação. Bom, o que eu quero mostrar para vocês que está nesse documento aí de 2017. A Minas Arena, ela publica todo ano no balanço dela, só de despesa administrativa, mais de 11 milhões de reais. Um milhão por mês em funcionários da área administrativa para manter um estádio aberto. Gastam mais. O cruzeiro, para você ter uma ideia, gasta oito. Cruzeiro, que tem que fazer a operação do estádio no dia do estádio, que tem que ter advogado, que tem que ter clube social, que tem que ter toca um, toca dois de administração, que tem que administrar patrocinador, TV, rádio, entrevista, cruzeiro inteiro, administrando um capital de mais de 350 milhões de reais por ano, gasta oito milhões de administrativo. A Minas Arena gasta onze. Ela gasta mais doze milhões de reais por ano de manutenção. Manutenção, gente. Um milhão de reais por mês de manutenção. Está no balanço. Está no balanço. Um milhão de reais por mês em manutenção. Dois milhões de reais por ano? Que eu saiba, o Independência tem de custo de manutenção? Cerca de um milhão e duzentos e cinquenta mil reais por ano. Bom, mas, cara, tem uma coisa que me deixava muito irritado quando eu era deputado, que eu falava assim, mas, como que a Minas Arena, por contrato, ela tem um verificador, que se chama verificador independente, que é a pessoa que fiscaliza esses contratos. O verificador independente, ele é uma empresa terceirizada, que é contratada pelo Estado, para não deixar o Estado tomar prejuízo. Prejuízo. Queria que você abrisse para mim ali um dos arquivos. Vai para mim na pasta ali. Abre aquele arquivo ali para mim, o primeiro desenho, corpo edital de licitação. Desce na página 11. Aí, ó, das condições gerais de participação. Tá bom. Isso aqui eu acho que é o principal, deputado, que você precisa ter, porque isso aqui eu não tive a possibilidade de manifestar em audiência pública como deputado, mas está no Ministério Público. Olha ali o artigo 4.3. Ele fala assim, não pode participar dessa licitação, além dos casos que já são vedados, as empresas. Desce ali para o inciso 4. Cujos representantes legais, dirigentes, gerentes, sócios, controladores, responsáveis técnicos ou legais, tenham ocupado cargo ou função pública no gabinete secretário, extraordinário da Copa do Mundo, ou quaisquer entidades vinculadas, pá, pá, pá. Não, é para baixo, é o 5. É o outro. Aqui, ó. Cujos representantes legais, dirigentes, gerentes, sócios ou controladores, responsáveis técnicos ou legais, sejam ou tenham sido, nos últimos 12 meses, empregados, contratados ou consultores da concessionária. Ok? Essa licitação, gente, ela é de junho de 2011. Diminui o documento aqui, abre um outro documento para mim, por favor. Quem ganhou para poder fiscalizar a Minas de Arena, chama uma empresa chamada Ernest Young, muito grande no mundo. Agora abre para mim aquele balanço Minas Arena 2011 ali, qualquer um deles. Pronto. Desce para o final do balanço. Olha, está aí, está ótimo. Olha quem é que está auditando o balanço da Minas Arena como consultora. Ernest Young. Pela licitação, ninguém que tivesse trabalhado para Minas Arena nos últimos um ano, poderia ter participado dessa licitação. mas, na data de publicação da licitação e na data de publicação do vencedor, a verificadora independente, que deveria ser independente, tinha contrato com a Minas Arena. Tem gente, alguns especialistas jurídicos, vários, falam que isso é fraude à licitação, porque significa que a Ernest Young apresentou certidão falsa ao Estado, falando que nunca trabalhou para a Minas Arena na hora que entrou na licitação. E aí, o pior dessa situação é que, se você pressupor, e aqui, gente, é pressuposição, porque isso cabe ao Ministério Público, eu não acuso ninguém de crime. se você pressupor que a Minas Arena sabia que a Ernest Young estava errada em entrar na licitação, que ela apresentou uma certidão falsa e ganhou, então você tem uma verificadora que está na mão da verificada. aí você tem alguém que sabe que se qualquer coisa que você vê de errado no balanço, esse cara que você denunciar vai te denunciar de volta por crime. E é uma situação extremamente desconfortável de se estar, porque esse cara é quem valida os gastos para o Estado. Quando o secretário está lá sentado para poder verificar os gastos da Minas Arena, ele recebe um relatório da verificadora independente falando assim, esses gastos foram legítimos, mas como que eles podem ser legitimados se a situação nela da licitação é fraudulenta, se existe claramente um concurso acontecendo. Pior, pior, o contrato do Cruzeiro, aqui estou vendo a torcida do Cruzeiro, quando joga na Minas Arena, os custos do contrato que eles cobram do Cruzeiro na Justiça são auditados por ela. Então, quando o Cruzeiro fala, eu não devo à Minas Arena, eu falo assim, olha, existe uma possibilidade absurda do Cruzeiro não dever à Minas Arena, porque quem fala que deve, quem auditou os custos, e são custos exorbitantes, gente, não existem esses custos em operação de outros estados, é a Ernest Young. E a Ernest Young jamais poderia ter participado da licitação, porque para participar da licitação, ela teve que apresentar uma certidão para o estado, falando que nunca trabalhou para a Minas Arena. E vocês querem saber o que é pior? Os Djalma Soares do Santo Júnior e o Assis de Oliveira, que são os dois que assinam o balanço da Minas Arena, são sócios da empresa Ernest Young, que ganhou como verificador independente. O que estava claramente escrito na licitação que não poderia. Se você teve na sua empresa qualquer sócio, consultor, técnico, que tivesse trabalhado para Minas Arena nos últimos 12 anos, não poderia. Então, como que você consegue explicar essa situação? Me fala como que o estado consegue repassar 300 milhões de reais para uma empresa que constantemente tem declarado lucro e o lucro pelo contrato tinha que ser dividido com o estado? Uma empresa que declara que tem 11 milhões de reais de gasto administrativo, 11 milhões de reais, gente, de gasto administrativo, e que fala que tem mais de 12 milhões de reais de custo de manutenção? Então, na minha concepção não faz sentido. É por isso que eu sempre lutei para que nessa casa tivesse uma CPI como atleticano, por isso que eu apoio o Léo Portela ter entrado com esse pedido de CPI e eu acho que é isso que a CPI tinha que investigar. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Irã Barbosa. Se a presidência agradece a sua presença e também as suas palavras de incentivo. Eu quero informar aos presentes que os deputados não se fazem presentes porque começou uma votação em plenário. Então, eles desceram para participar da votação e vão retornar. Então, nesse sentido, eu gostaria de, não observando a ordem dos inscritos que se fazem presentes em plenário em virtude dessa votação, fazer algumas considerações particulares. E creio que elas dizem respeito também à opinião do torcedor que se faz presente. Tenho recebido diversas manifestações da torcida do Cruzeiro, da torcida de outros times também, a respeito do tratamento que os torcedores recebem da Minas Arena no Mineirão. Da qualidade do relacionamento do tratamento da empresa com o cidadão, com o torcedor, que é o consumidor, que é o principal interessado no funcionamento dessa parceria. Existem diversas reclamações de tratamento, de qualidade de serviço. Quero também manifestar aqui a minha preocupação com relação à morte de um torcedor que aconteceu ali no Mineirão. e nós temos ainda muito a ser esclarecido nesse sentido e é uma pergunta frequente dos torcedores. Quero falar a respeito também do acesso ao Mineirão. Nós temos ali diversas reclamações no sentido de acessibilidade daqueles deficientes físicos, pessoas que precisam de tratamento especial no acesso à arena e também da liberdade de expressão. nós vivemos em um país que tem plena liberdade de expressão e isso é um direito constitucional, deputado Carlos Henrique. Passarei a palavra para a vossa excelência. Um minuto, eu vou fazer só o encaminhamento. Pois não. Já que os deputados da comissão tiveram que se ausentar e outros deputados também, solicitar a suspensão dos trabalhos por dez minutos no máximo. Ok, deputado. Apenas para terminar o meu encaminhamento aqui, a minha fala, também falar a respeito da liberdade de expressão. Falar a respeito da liberdade de expressão. O torcedor tem o seu direito de expressão muito limitado no Mineirão. Muito limitado. Por que o torcedor do Cruzeiro, por exemplo, não pode colocar ali a faixa famosa toca três? Por que não? Sendo que ali, de fato, é a toca três, é a casa do Cruzeiro, é a casa do torcedor do Cruzeiro, que é consumidor, que é parte interessada no bom funcionamento dos trabalhos, que paga para usar e que merece receber um tratamento de qualidade. Isso é extremamente importante. O torcedor precisa receber um tratamento melhor da Minas Arena. A Minas Arena precisa se preocupar mais com os anseios do torcedor, porque sem o torcedor, e aqui eu cito especificamente o torcedor do Cruzeiro, que é quem mantém a Minas Arena. Hoje a Minas Arena existe porque o torcedor do Cruzeiro está lá, pagando os custos, sendo fiel, utilizando o Mineirão com fidelidade. Então, se não fosse a existência dessa torcida que se faz presente e é a principal consumidora, a Minas Arena não existiria. Então, quero falar a respeito da liberdade de expressão. A liberdade de expressão dessa torcida tão valorosa precisa ser respeitada. Então, antes de passar a palavra para o representante da Minas Arena fazer as suas considerações e antes de passar a palavra para os torcedores que fizeram a sua inscrição utilizarem a palavra, eu vou suspender o trabalho por dez minutos para que, democraticamente, os outros deputados possam estar presentes nesse momento que é muito importante de explicação da Minas Arena e de participação do torcedor. A sessão está suspensa por dez minutos. Do horário dos torcedores que ainda vão se dirigir ao Mineirão, por ordem de inscrição, eu vou passar a palavra aos torcedores que se inscreveram para que façam as suas perguntas. E, por último, passarei a palavra à Minas Arena que responderá aos questionamentos que foram feitos pelos deputados e aos questionamentos que foram feitos pelos torcedores. Então, com a palavra a ONG Brasil Legal por meio de Fernando Fernandes. Pode fazer a sua consideração, então. Pode fazer a sua consideração. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado. Boa tarde, doutor Javas. A gente já se viu uma vez. Eu sou Fernando Fernandes. Eu sou autor de uma ação popular que objetiva na justiça a anulação do edital do contrato e da concessão do Mineirão. Essa ação popular, ao nosso ver, é a única questão objetiva que existe por aí com relação ao Mineirão. Porque o Tribunal de Justiça até agora, não, o Tribunal de Contos até agora não fez nada de concreto. Lá tem dois processos que eu acompanho bem, participei, fiz manifestações nele e não tem nada de concreto. O Ministério Público até agora não fez também nada de concreto. A única coisa que tem oficial da sociedade e do Poder Público, tudo junto, no caso é da sociedade, é a ação popular que eu sou o autor. Eu conheço dessa matéria a fundo. Por isso eu digo para os senhores todos e para os senhores que o contrato da Minas Arena e a licitação, o contrato é simplesmente nulo. O doutor Jabas falou um aspecto, o secretário falou outro, outras pessoas falaram de um modo geral, das despesas, disso, daquilo. mas é simplesmente o contrato e a licitação é nulo. Por quê? Por falta de projeto básico. Foi contratado um projeto que foi entregue depois do edital. Se tinha, diz que tinha um projeto que não é projeto básico e a lei de licitação é taxativa. É ela que diz que o contrato que tudo aquilo lá é nulo. Mais ainda, o edital deixa de apontar a responsabilidade do vencedor, do consórcio, vencedor a licitação e ressarcir o dinheiro gasto com o projeto. Quer dizer, deu um prejuízo para o Estado nos valores de hoje perto dos 50 milhões e aquilo, inclusive, significa crime, falsidade ideológica, advocacia administrativa, prevaricação e improbidade administrativa. E para o nosso espanto, ninguém fez nada a não ser a ONG Brasil Legal. Eu sou o autor junto com uma outra senhora. É o único caso que tem concreto com relação a Minas Gerais. Eu, o senhor secretário, o senhor me permite dizer, eu pedi para o governador usar, me parece que é o artigo 7, parágrafo 6, um dispositivo da lei de ação popular, ele ficar do lado do autor popular, nada mais justo com o governador, em vez de ficar defendendo o que é ilegal, ele se aliar ao autor à lei prevê. Eu peço para os senhores, então o contrato é nulo, a licitação é toda nula, o edital é todo nulo, quem quiser é só ver na internet, está lá, Fernando, Fernando de Abreu, eu sou o autor. Então, tudo isso aqui que foi falado, o doutor Javas falou primeiro, eu gostei muito, o secretário, alguns falos, o deputado, mais ou menos ali, não gostei, se essa CPI quiser apurar algo legal, eu sugiro, comece pela ação popular, vai lá e tira a cópia de tudo aquilo e traz que os advogados vão analisar. E mais do que isso, eu sou o autor de um mandato de segurança, tomei umas chicotadas aí da justiça, tomei multa de ciclo salário mínimo, que para mim é muita coisa, para mim é muita coisa ciclo salário mínimo, no cidadão, a justiça bateu no cidadão que foi combater a corrupção. O contrato é nulo, e nós não pedimos para anular não, porque o que já é nulo não se anula, o que é nulo não se convalesce, já está nulo, não vale nada, não presta para nada esse contrato, começa por aí e simplesmente, alguém disse, acho que o doutor Jarbas, o mandato de segurança quer o dinheiro da execução, o dinheiro não, os documentos da execução da obra, cadê Minas Arena, cadê os documentos, vamos ver, a gente tem prática de fazer isso por aí, em asfalto, por exemplo, em vários lugares, a gente faz controle social há 20 anos, a gente não faz só isso não, a gente faz em vários municípios, a gente, e nós não somos polidos, não somos bancados por ninguém, somos bancados pelos nossos bolsos. Para concluir, então essa é a questão, eu vim alertar que o contrato, tudo aquilo lá está nulo, toda essa discussão vem depois, só isso. Muitíssimo obrigado. Nós agradecemos com a palavra ao torcedor João Seixas. Eu quero dizer também aos demais torcedores do Cruzeiro que se fazem presentes, não apenas os do Cruzeiro, mas de outras equipes que estiverem aqui, este é o momento democrático para que haja a pergunta que você quer fazer. Aqui é a casa de todos os mineiros e, democraticamente, você tem acesso a este microfone para que, caso queira, faça a pergunta necessária para ir dirimir as suas dúvidas com relação ao contrato da Minas Arena. Com a palavra, o João Seixas. Boa tarde, meu nome é João, mas para a torcida todo mundo conhece como Zion, sou professor do Estado, então todas as questões levantadas aqui, pautas da educação, eu presencio. Na minha escola, a gente não tem papel para o professor aplicar a prova, papel higiênico para os alunos, então assim, só queria ratificar essas questões que foram didas aqui. Primeiro, foi muito bom falar do advogado porque eu achava que a situação da Minas Arena era ruim, mas eu vi que era pior ainda, porque eu sabia que a Minas Arena era uma empresa que, por causa do Estado, ela não tinha risco de prejuízo, porque ela recebe o valor mensal, começou com 3 milhões e meio e em 2013 foi um ano de maior lucro ainda que recebeu integralmente esses valores. Só que depois o advogado me falou aqui que além desses 3 milhões e meio, o Estado também está pagando as parcelas de empréstimo que a Minas Arena pegou do BNDES para construir o estágio. Então, assim, quando a gente fala Estado aqui, deixa pouco, parece que o Estado é uma instituição, mas o Estado é a gente, é o povo. Quando a gente fala Estado, é o dinheiro do povo. Então, a gente está pagando a parcela para a Minas Arena, a gente está pagando o lucro da Minas Arena para eles lucrar e a gente não ter ainda conseguido pautar as coisas que a gente quer no Mineirão. Então, uma coisa que eu queria salientar aqui é que a situação é pior ainda do que a gente imaginar porque eu, da resistência popular, a gente já fez essas coisas da Minas Arena com os torcedores e a gente não pautou essa questão da parcela do BNDES, só pautou que é uma empresa que tem o lucro garantido por nós, torcedores, por nós, povo mineiro, e a gente torcedor além de pagar o imposto a gente vai minerar um, paga duas vezes. Então, o que está é isso? E também a questão da Ernest Young que eu não sabia, eu queria pautar que essa Ernest Young, além dessa auditoria, é a mesma que fala que todo ano as empresas de ônibus têm prejuízo para aumentar a passagem. Então, essa Ernest Young, além da Minas Arena, ela fala de auditoria de várias coisas e sempre contra o povo, seja ônibus, seja de minerão. Então, assim, não é uma empresa que está aí para começar, ela está aí com os empresários tomando dinheiro da gente há muito tempo. Então, é uma coisa que a gente tem que pautar bastante a questão da Ernest Young. E aí, a gente fica falando desses custos operacionais da Minas Arena que elas são oito vezes maior do que a Dengue recebia, oito vezes maior. Aí, uma pergunta que a gente tem que saber é o que a Minas Arena tem de custos que é oito vezes maior que a Dengue? É uma pergunta que a gente tem que colocar para ter esses custos de operação aí porque, sinceramente, eu sou frequentador mineirão antes e também pós Minas Arena. Sinceramente, assim, o que tem lá de mais? Tem cadeira? Uma coisa que a gente nem quer. E essa manutenção que vocês falam que gasta um milhão para cadeira, o Cruzeiro já falou que não quer a cadeira no setor popular. O tecedor fala que não quer a cadeira no setor popular, mas a Minas Arena coloca. E talvez, será que é para gastar esse dinheiro em uma cadeira que a gente não quer? Aí, para colocar esse dinheiro que para mim está bem mal explicado? E outra coisa, essa manutenção que eles falam que gastam um milhão por mês é a mesma manutenção que deixa uma sala aberta com uma eletricidade que matou o torcedor Eros. Como é que uma empresa fala que tem certificação de qualidade, que falou que ganha de nove milhões e tal, que morreu um torcedor que faz uma gastação de um milhão que deixa uma sala, quem viu lá os documentos da Polícia Civil estava lá uma gambiarra lá, tanto é que encostou o torcedor lá e ele morreu eletrocutado. Então, a gente está falando de uma manutenção que está gastando que, na verdade, a gente vê que em condições precárias a ponto que a gente não tem mais segurança de entrar no estádio para tomar um choque, não sei, morreu por causa disso porque, às vezes, não pode ser qualquer um de nós de novo. Então, essa questão da manutenção, a gente tem que ver onde está esse milhão que está entrando também. E uma coisa que não foi dita aqui, que eu acho que a gente tem que faltar muito, é que esse dinheiro que está indo para Minas Arena é um dinheiro que está sendo desviado, não ilegalmente, estão pedindo lá, por favor, passe o dinheiro para cá, que é um dinheiro que todas as cidades produtores de mineração, produtores não, exploradas de mineração, elas recebem o dinheiro para compensar os estragos. Então, Mariana, Brumadinho, tudo isso podia estar recebendo um dinheiro que não está recebendo porque esse dinheiro está indo para Minas Arena. Então, acho que uma coisa que o CPI tem que fazer é que, de alguma forma, todos esses dinheiros desviados das cidades para explorar, seja devolvido para essas cidades, que a gente viu como é que estão sofrendo o povo, no final das contas, ninguém é punido, a gente sabe, não vai acontecer nada, então, pelo menos, esse dinheiro que foi tirado dessa população volte para a época de direitos. Então, essa CPI, quando for fazer isso, está precisando pautar para esse dinheiro ser ressarcido para essas pessoas que são pessoas que precisam. E uma coisa que eu sinto de falta nessa mesa, deputado, é que eu acho que falta, como foi dito, as pessoas que fizeram esse contrato aqui. Foi em 2011, o contrato em 2012? Foi o secretário de transporte da época? Foi a SECOPA, a secretaria extraordinária, quem fez esse contrato? Por que quando a gente está falando esse contrato que o companheiro falou, tem que ser anulado? Tem mesmo, mas além de ser anulado, quem fez? Tem que ser responsabilizado, porque o que está acontecendo é, tira dinheiro nosso para ir para uma empresa e a gente está aceitando isso como algo legal, mas na verdade é tirar dinheiro da educação, da cidadania, da mineração e ir para uma empresa. Para concluir, a gente não pode aceitar que isso aconteça, principalmente num estágio que sempre foi do povo. e a partir disso, a gente tem que ir para a próxima CPI, audiência, não sei o que for, requerir a pessoa que fez esse contrato, ela ser responsabilizada e a partir disso a gente tem condição de pedir anulação desse contrato. e a última para concluir, eu acho que como é a Minas Arena, o Mineirão, os mineiros estão pagando a Minas Arena, o Mineirão e todos os nossos impostos, que a gestão, além dos clubes, ela devia ter uma participação popular, tinha que ter uma cadeira para os torcedores participar, porque se a gente que paga, a gente que usufrui, então que essa gestão seja compartilhada, clubes e torcedores, para a gente também ter que depender do Cruzeiro ser bonzinho, se der uma vozão, a gente já tem por direito, porque a gente sabe como é que é difícil, só terminar a minha fala, é essa galera, e assim, não vão desistir, está todo mundo de parabéns vindo aqui, hoje é um dia, eu tive que trocar meu horário de trabalho lá, estamos aqui, parabéns para todo mundo que veio aqui hoje, com a pressão que o poder popular já viverá isso aí, vamos lá, fora Minas Arena! Obrigado João, eu indago aos presentes, se existe o interesse de mais alguém em fazer perguntas, agora é o momento, é o momento democrático de participação do torcedor, é a sua voz, é a sua vez, quem tiver interesse que se manifeste. Não havendo mais torcedores inscritos, eu passo a palavra então para Samuel Lloyd, representante da Minas Arena. Sane note asso. Amém! Não. Alcântico 45 сок Não. Amém, Não. Amém, Sra. 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 S de que a sua manifestação fosse feita aqui no microfone, para que seja gravado, para que vá para a televisão, para que você tenha a sua voz amplificada. Como é que você chama? Wellington. Então, com a palavra, Wellington, democraticamente, representando a torcida. Bom, boa tarde a todo mundo, a torcida do Cruzeiro. Aqui várias pessoas que abriram mão, a gente está trabalhando para estar aqui representando um interesse que não é só dos cruzeirenses, isso aqui é um interesse cidadão mineiro, que tem aí os cofres públicos, a gente construiu, reformou o estádio para entregar para uma empresa que não cuida bem dele. Quem dá dinheiro para Minas Arena, quem faz o seu lucro é a torcida do Cruzeiro, que é a principal consumidora do Mineirão. Vocês tratam a gente como lixo, a gente não tem liberdade de expressão dentro do estádio. Vocês assassinaram o nosso amigo dentro do estádio. Cadê a empresa de segurança? Cadê a ProSegur? Onde estão os envolvidos no homicídio do nosso amigo? Vocês simplesmente sumiram com eles, porque vocês têm dinheiro, são amigos de grandes empresários, vocês simplesmente abafaram o caso, não saem nem reportagem, querem marginalizar a torcida organizada, mas a gente está lá para fazer a festa. O Mineirão, como o futebol e o Cruzeiro, ele tem uma função social muito grande. E não vão ser vocês, endinheirados, que vão tirar isso do povo, não. Nossa voz está aqui, vocês podem fazer de tudo, mas nossa voz vocês nunca vão calar, não. Vocês são assassinos, vocês estão usurpando o dinheiro do povo mineiro. Vocês estão aí com balanço financeiro de lucro aí, mas quanto de dinheiro teve que sair do bolso do contribuinte mais uma vez, e quando o estádio ficou fechado para encher o cofre de vocês. Isso é um absurdo. Isso aqui não é um manifesto da torcida do Cruzeiro, não, é do cidadão mineiro, que quer justiça. Vocês assassinaram a pessoa. Isso nunca aconteceu num estádio. Vocês são assassinos. O sangue dele está nas suas mãos. A gente só quer saber isso, a gente só quer resposta. Só quer resposta e justiça. Obrigado pela participação. Vamos passar a palavra para que todas as dúvidas sejam respondidas. Isso faz parte da democracia. Essa é uma casa democrática. É a casa do mineiro, é a casa do cidadão, e é o local adequado para que o cidadão manifeste a sua dúvida, a sua indignação com respeito e com democracia. Então eu passo agora a palavra ao representante da Minas Arena, doutor Samuel Lóide. Boa tarde, obrigado, presidente, deputado Léo Portela. Em nome do ilustríssimo deputado, eu também cumprimento a todos os outros deputados aqui presentes, também cumprimento aos torcedores e cidadãos aqui presentes. Para nós é uma excelente oportunidade de explicar um pouco mais sobre o contrato do Mineirão com o Estado de Minas Gerais. O Mineirão é o estádio do povo mineiro. Ele sempre foi e continuará sendo o estádio do povo mineiro. Pessoal, eu peço só que agora os presentes respeitem o direito de palavra do Samuel. Assim como todos tiveram direito, democraticamente, se manifestar, eu peço que ele tenha também a condição de se manifestar para que a democracia seja estabelecida aqui e todos tenham o seu direito observado. Então eu peço com muito respeito ao torcedor, muito respeito ao cidadão que garanta aí a possibilidade do doutor Samuel se manifestar. Com a palavra o doutor Samuel Lóide. Obrigado. Eu vou contar então uma história, e essa história, ela tem início, meio e fim. Não é possível analisar o contrato de parceria público-privada entre o Estado de Minas Gerais, tirando uma fotografia dos nossos balanços ou das nossas condições financeiras hoje. O contrato precisa ser explicado e entendido do início ao fim. São dois anos de obra e 25 anos de operação. Se vocês não conseguirem entender que a história só se completa no final, qualquer tipo de interpretação, ela é parcial. Em 2010, o Brasil vivia um outro momento. Era o momento de festejar a vinda da Copa do Mundo. No país do futebol, nós receberíamos a Copa do Mundo. Os brasileiros todos extremamente felizes com aquele momento, e o Brasil se viu na obrigação então de construir 12 estádios para receber os jogos da Copa. Naquele momento, existiam três formas de construir um estádio de futebol. Você poderia privatizar um estádio ou utilizar um estádio privado. Você poderia construir um estádio pela lei das licitações, que é a lei 8666. e existia a possibilidade da criação de uma parceria público-privada para receber a tão sonhada Copa do Mundo. O governo do Estado de Minas Gerais, então, em 2010, abriu um chamamento público, aberto a toda a sociedade, a todos os empresários, que tivessem aquelas características que possibilitariam a construção, a reforma e modernização do estádio Mineirão. Naquele tempo, era impensável privatizar o Mineirão. O Mineirão precisava continuar sendo do povo mineiro. Como já foi citado aqui anteriormente, não foi permitida a participação de clubes de futebol. Uma empresa leu o edital, que oferecia um teto de R$ 771 milhões para a reforma e modernização e administração do complexo do Mineirão. Essa empresa, de posse do edital, ofereceu construir, reformar o Mineirão com o valor que já ofereceu, no início, uma economia de R$ 94 milhões para o Estado de Minas Gerais. A proposta tem no seu contrato o valor teto de R$ 677 milhões. Isso quer dizer que, independente do custo final da obra, se ela custasse R$ 1 bilhão ou R$ 2 bilhões, o Estado de Minas Gerais tem na origem o teto do ressarcimento deste investimento estabelecido no seu contrato. Portanto, a Minas Arena sabia que o máximo que o governo do Estado de Minas Gerais receberia no prazo daqueles 25 anos após a reforma estar concluída era aquele estabelecido na origem. Então, o que é muito importante que todos entendam? O dinheiro colocado na reforma do Mineirão nos dois anos que a reforma foi feita e, como poucos estádios no Brasil entregues no prazo, foi levantado e investido pelo parceiro privado dessa PPP. Durante os dois anos de construção que foram celebrada por todos os mineiros, o Estado de Minas Gerais não colocou R$ 1 nesta reforma. E isso é muito importante que todos entendam. O Estado de Minas Gerais começa a pagar parcelas pequenas e mensais a partir do momento que o Mineirão já está funcionando novo, entregue à população, pronto para receber Copa das Confederações, pronto para receber Jogos da Copa do Mundo, pronto para receber Jogos Olímpicos e é um estádio que pode se orgulhar de ter recebido todas, absolutamente todas, as competições internacionais que aconteceram no Brasil desde que a reforma foi concluída. Esse estádio, que foi entregue no prazo, com um limite de pagamento para o Estado estabelecido na origem do contrato, é o estádio mais sustentável do mundo. É o único estádio do mundo que é capaz de realizar todos os seus jogos de futebol utilizando energia solar. É o estádio que utiliza, reutiliza a água da chuva para uso dentro do seu complexo, economizando 70% da água, que é um recurso precioso dentro das suas operações. É o estádio do mundo que trata 100% do esgoto que é gerado ali dentro e devolve para a rede pública uma água muito mais limpa para ser tratada. Esses são alguns dos elementos que eu levanto que a Minas Arena fez para que os mineiros todos e torcedores também se orgulhem. muito além de se orgulhar por ser sustentável, a sustentabilidade traz uma economia fenomenal para os clubes que jogam lá. Para vocês terem uma ideia, a conta de água e luz do Maracanã de apenas um jogo chega a 120 mil reais. A conta de água e luz do Mineirão, exatamente por ele ter sido projetado como estádio sustentável, fica por volta de 20 mil reais. Bom, esse foi o momento de construção do estádio. Naquele momento, Minas Gerais festejava a entrega do Mineirão como o melhor estádio do mundo em diversos fatores. Era ali também entregue um estádio no prazo com um dos menores custos por assento. se você pegar o valor da obra e dividir pelo número de cadeiras do estádio, o custo por torcedor ele é muito baixo. Começamos então em 2013 o período de operação do complexo do Mineirão. Aquele período era um período crítico para todos nós. Precisávamos testar um estádio que foi entregue num modelo pedido num padrão internacional. O Mineirão passou com louvor. Recebemos todas as competições com louvor. Só a partir do momento em que ele está funcionando, o Estado de Minas Gerais começa a pagar contraprestações que foram, inclusive, elencadas aqui pelo Jarbas, por exemplo, que está aqui ao meu lado. e, conforme ele mesmo disse, as contraprestações públicas elas são muito menores e elas vão decrescendo ao longo do tempo. Isso quer dizer que nos três primeiros anos que recebemos as contraprestações elas estavam num patamar, hoje elas estão num patamar menor e a partir de 2023 elas caem ainda mais. Além do retorno para esse contribuinte que paga o imposto e é dono do Mineirão, que os jogos da Copa do Mundo, Copa das Confederações e outros jogos de futebol já trouxeram para o Estado de Minas Gerais, só em tributos desde a entrega dessas obras e início das operações foram quase 80 milhões de reais devolvidos para os cofres públicos apenas através do pagamento de impostos. Vale lembrar que com o novo Mineirão os programas de sócio-torcedor dos clubes mineiros, principalmente o Cruzeiro, que assinou um contrato de fidelidade desde o início dessa operação traz hoje uma das maiores receitas para o clube. A inauguração do Mineirão trouxe também taças, títulos. Vocês todos devem se lembrar da glória dos clubes mineiros em 2013 e 2014 com o estádio, o palco digno do tamanho dos clubes mineiros. Nós somos altamente respeitadores dos títulos e das histórias de Cruzeiro, Atlético, América, Vila Nova, Tupi, URT, apenas para citar alguns dos clubes que jogaram no Mineirão. O nosso papel é fazer a gestão de um equipamento público para o povo e para isso nós seguimos algumas regras que foram colocadas pelo Estado. Foi o Estado de Minas Gerais que lançou um edital e colocou todas as regras de funcionamento do Mineirão. Hoje nós somos avaliados em todas as nossas atividades em mais de 170 quesitos que vão desde a qualidade à disponibilidade à conformidade e à questão financeira também da Arena. Caso o Mineirão não performe corretamente, aquele valor que eu disse para vocês que foi investido pelos acionistas lá na origem da obra, já foi gasto pelo acionista, saiu do bolso do acionista e foi investido na obra do Mineirão, esse valor pode não retornar para esse investimento que foi feito. É um grande mito que é repetido várias vezes que o Estado de Minas Gerais cobriria o lucro da Minas Arena. O valor das contraprestações eles são um ressarcimento ressarcimento do investimento feito na obra de modernização do Mineirão. É óbvio que estamos falando de uma empresa privada, a Minas Arena como toda e qualquer empresa privada precisa dar lucro. É a nossa missão. Dar lucro significa gerar empregos, movimentar a economia de Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais. E é o que viemos fazendo com afinco e somos hoje elencados pela imprensa nacional como a principal referência em gestão de estádios no Brasil. Para vocês terem ideia, só no ano passado foram 253 eventos além dos 37 jogos de futebol e nós temos fome para fazer muito mais. A meta deste ano é um por dia. Se depender dos nossos números de crescimento do primeiro trimestre deste ano, nós vamos alcançar. E o que que nós queremos? Queremos cruzeiro, Atlético, América, Vila Nova, finais de campeonato, eliminatórias da Copa, seleção brasileira, todos jogando no estádio Mineirão. Dos 12 estádios da Copa, quantos vocês acreditam que vão receber agora a Copa América? Nós receberemos cinco partidas. Isso é um trabalho de captação nosso. é a Minas Arena que faz hoje o Mineirão vitorioso. É a Minas Arena que faz hoje essa movimentação da agenda da cidade. O que nós estamos pleiteando aqui é cumprimento de contrato. Nós participamos de uma licitação. Essa licitação não foi questionada. Todos os órgãos públicos que estão aqui não questionaram essa licitação. estamos num processo legal e aí eu agradeço de estar aqui na Assembleia Legislativa onde a casa onde as leis são formuladas para atender ao interesse público para dizer que a Minas Arena cumpre de forma integral todos os seus compromissos do contrato de PPP. E infelizmente a Minas Arena tem parceiros que às vezes não cumprem integralmente esse contrato que foi assinado entre as partes. Existe o problema sério de inadimplência por exemplo seríssimo e quando eu vejo alguns deputados fazendo misturas de números de borderôs de jogos com relatórios mandados ao Estado e fazendo acusações ao Mineirão de que o valor do borderô não foi reportado ao Estado de Minas Gerais a gente tem a clara certeza de que há a intenção de manipular a imagem da empresa que hoje cumpre seus contratos. você não pode comparar um borderô de jogo que tem o regime de competência com um fluxo de caixa quem é da área contábil sabe que isso é um erro crasso e invariavelmente cometido por várias pessoas que estão aqui. o que nós pedimos do Estado de Minas Gerais e lamentamos e entendemos a atual situação fiscal é que o contrato assinado lá atrás seja cumprido. Sobre os clubes que jogam no Mineirão é importantíssimo que vocês todos saibam que o Mineirão a Minas Arena não cobra absolutamente nenhum aluguel dos clubes que jogam no Mineirão. Nós convidamos todos os clubes a jogarem no Mineirão pagando os custos de terceiros que são pagos em qualquer outra arena segurança limpeza brigadista são esses os custos cobrados dos clubes mineiros para jogar lá. no caso do Cruzeiro por exemplo vimos vários torcedores o Cruzeiro por ter um contrato de fidelidade tem uma vantagem a Minas Arena arca com 30% desse valor e o clube arcaria com 70% desse valor. Para vocês terem ideia desde que o Cruzeiro deixou de pagar essa conta que hoje acumula 26 milhões de reais em débito com a Minas Arena a Minas Arena honrou 100% do seu compromisso de contrato e todas as vezes que o Cruzeiro foi ao Mineirão na maioria delas toda aquela operação estava sendo paga por nós para receber vocês com muito esmero e com vontade que vocês saiam de lá com excelentes emoções. Esse é o nosso trabalho. Para vocês terem ideia nesse mesmo período o clube que jogou lá Cruzeiro faturou 149 milhões de reais dados dos borderos de jogo e a conta para pagar hoje acumulada é de 26 milhões de reais ou seja o custo Mineirão é um dos mais baixos do Brasil. Há cerca de quatro semanas uma matéria do esporte espetacular comparou o Maracanã a gestão do estádio Mineirão se vocês buscarem online vocês vão ver enquanto uma partida uma partida no Maracanã pode custar um milhão de reais uma partida no Mineirão tem um custo médio de 140 mil reais é isso que faz com que os clubes possam cobrar valor os valores populares para jogarem no Mineirão mas é importantíssimo salientar que não é a Minas Arena que determina o valor do ingresso pago pelo torcedor o nosso custo por assento por torcedor em 2009 foi menor que seis reais para concluir isso foi menor que seis reais portanto cobrando dez reais de ingresso um clube pode ter lucro no Mineirão o Mineirão ele é de todos ele é de todos os mineiros ele continuará sendo e faremos o nosso papel de movimentar a agenda da cidade trazendo grandes jogos como é a Copa América esse ano trazendo grandes shows trazendo entretenimento cultura e lazer para os belo-horizontinos eu agradeço a oportunidade obrigado doutor Samuel Lloyd nós tínhamos aqui uma inscrição antes do início das votações em plenário que é do deputado professor Clayton então com a palavra deputado professor Clayton boa tarde deputado Leoportella presidente dessa comissão e autor e requerente dessa audiência pública a todos os membros da mesa cumprimento aqui de forma especial nosso secretário Marco Aurélio a todos aqueles que estão presentes que acompanham também pelos canais de comunicação e a todos os deputados que se encontram aqui eu perdi boa parte das explicações sobretudo do deputado Irã por conta de uma votação em plenário cheguei aqui na metade da fala do representante da Minas Arena mas o deputado Leoportella é também propositor da abertura de uma CPI para que se discuta essa questão desse contrato e vim aqui para demonstrar e dizer deputado que só pode contar com o meu apoio com o apoio também de outros deputados que fazem parte do meu bloco já que não existem então questões a serem questionadas ou levantadas aí por que não abertura de uma CPI o que nós sabemos sobre a questão desse contrato é que existem muitas coisas obscuras e muitos achismos disse-me-disse na imprensa de várias partes aqui o secretário deve ter também conhecimento de muitas coisas de governos anteriores porque se trata de um contrato antigo a única certeza que nós temos é que esse contrato foi assinado trazendo uma série de desvantagens para o estado de Minas Gerais existem por exemplo rumores de que boa parte daquilo que foi acordado e bancado até junto a Minas Arena vem do BDMG que é um banco estatal até que ponto isso é verdade até que ponto de fato o BDMG ele sustenta aí a Minas Arena como se diz há muito tempo o fato é que a abertura de uma CPI ela não vem para criminalizar a empresa não vem para trazer a empresa aí no Banco dos Elos não é isso é para que a empresa também possa ter a oportunidade de esclarecer essas incógnitas junto à população mineira sobretudo aqui da região metropolitana de Belo Horizonte onde ela se faz mais presente onde ela se faz mais atuante é verdade é claro que nós sabemos disso que não se pode rasgar contratos mas nós temos prerrogativas legais de repactuações por que não fazer uma repactuação por que não nesse momento em que o Estado está vivendo essa crise os artigos que foram desvantajosos os artigos que trazem uma certa vamos dizer aqui que lesa o erário público e que compromete outros serviços aí que são substanciais para manutenção daquilo que é daquilo que é público daquilo que é direito adquirido pela população mineira por que que não se pode fazer um novo acordo repactuações elas podem ser feitas não rasgar contratos a gente tem clareza disso então deputado leo portela essa discussão ela pode ser muito bem feita numa cpi e repito não para criminalizar a empresa ninguém aqui nessa casa quer fazer isso mas que o povo mineiro que se sente lesado por um contrato que foi feito lá atrás e que tem trazido malefícios aí o povo mineiro precisa saber de fato o que que está acontecendo e aproveito para encerrar saudando aí de forma especial aos poucos torcedores que ficaram aqui do maior time do mundo que é o Cruzeiro Esporte Clube obrigado obrigado deputado professor Cleiton agora finalizando eu indago ao deputado Celino Sintrocel que é membro dessa comissão titular se gostaria de fazer uso da palavra presidente não vou fazer uso não eu só vim mesmo para poder parabenizá-lo pela iniciativa pela condução dos trabalhos estivemos hoje agora na parte da tarde o dia todo no plenário tratando a discussão dos vetos que estão aí parados na casa e não tive a oportunidade de participar de quase de parte alguma da audiência pública mas de certa forma temos informações que ela está sendo muito bem conduzida mas quero aqui compartilhar dos debates de todos os pedidos de esclarecimento de todos os pedidos de informações para que o povo mineiro possa ter a arena que possa ter o mineirão de forma voltada para a sociedade voltada para o povo mineiro para a gente poder saber explorar e dando valor a nossa população só gostaria de deixar de registro mas não tenho aqui como poder debater dado o prejuízo da minha ausência desde o início desta audiência pública obrigado deputado Celinho do Cintrocel então para finalizar quero agradecer a presença de todos agradecer aos representantes da Minas Arena pois é João a gente a gente oportunizou e eu oportunizei diversas vezes para que a torcida se manifestasse claro claro João como nós temos um horário aqui que já não não está permitindo a permanência nós vemos aqui que várias várias pessoas já se ausentaram e o momento agora foi um momento onde nós tivemos democraticamente a participação de todos então eu não eu não sinto que eu esteja desprestigiando a participação democrática de ninguém pelo contrário participei e oportunizei a todos para que fizessem as suas perguntas as suas considerações de maneira democrática mas cumprindo aqui o rito que nós que nós estipulamos no início da nossa audiência pública eu vou disponibilizar aqui o nosso gabinete para que receba as perguntas que vierem posteriormente para que nós encaminhemos a Minas Arena e eu tenho certeza com a boa vontade que eles demonstraram de estar presentes aqui eles vão responder e nós encaminharemos a todos que fizerem as perguntas cumprida então a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente deixando bem claro que essa audiência pública deixou de maneira inequívoca a necessidade de uma CPI porque apenas a audiência não foi suficiente para dirimir todas as dúvidas para informar o cidadão de maneira ampla de maneira plena nós queremos mais nós queremos a CPI da Minas Arena então assim determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos muito obrigado obrigado e aí e aí